Esse é o nome que eu estou aqui, mas eu estou aqui... Vamos lá, vamos lá! Mas uma pergunta pra vocês, uma meditação de medo tá fora Quem nunca se perguntou, né mano? Que muito estranho eu tô vivendo Como os fatos estão ao contrário, tá tudo diferente É assim, quando tinha que era necessidade Quando sai pra rua pra correr Atrás do ponto de atira Atrás de boas inspirações Eu vou fazer uma boa ideia pra compartilhar com vocês É por isso que vocês fazem mais do que parte desse barato aqui É por isso que se reforma desse jeito Há um Black na Casa White É sempre um preto Vivendo em terras colonizadas Nós, como os condutores Isso aqui tudo Que vamos tomar tudo de assalto, certo? E se eles não der, não vai tomar, tio É nessa gafinha, você é melhor Não tem conversa Então eu quero com vocês O que é isso?